de hoje, e a gente falava boa parte do que é a direita hoje é gente que votou no Lula lá em 2002, é gente é ex-petista que abandonou o PT no meio do mensalão é gente aqui de São Paulo que passou a vida inteira votando no PSDB mas não votando no PSDB por falta de opção você tem muito PSDBista, muito tucano convicto, e assim ex-tucano que ficou chateado com o Alckmin e virou bolsonarista de última hora então esse pessoal aí tem uma capacidade reduzida de compreensão são esses que precisam ao invés de ficar indo no canal de gente famosa faz uma inscrição no COF vai lá, hoje teve uma baita aula pra vocês ia servir bastante hoje o professor deu uma baita aula pra explicar a questão do analfabetismo funcional então acho que essa essa paciência o público acaba não tendo por um despreparo de poder ouvir certas coisas que precisam ser ditas exatamente a gente fica sofrendo Evandro com uma com uma com uma chuva a gente fica sofrendo com uma inundação de maus produtos isso aqui você pode falar de isso aqui você pode falar de mercado em geral a gente sofre com a inundação de produtos ruins você vê por exemplo o Brasil qual o problema que a gente tem no Brasil quem conhece outros países quem viaja pro exterior percebe isso logo nas primeiras viagens todo produto no Brasil é uma merda no Brasil você vai no supermercado você compra um pacote de negresco aí tem aquela porrinha daquela fitinha vermelha que tu vai abrir aquela merda do pacote aquela porra daquela fita não abre você puxa a fitinha vermelha ao invés de abrir o pacote de negresco a fitinha tora aí tu tá no meio da rua tendo que abrir o negresco no dente igual um um selvagem aí você vai nos Estados Unidos e compra o mesmo negresco o mesmo biscoito do mesmo dono você chega pega a fitinha vermelha você só faz assim a fitinha sai o biscoitinho pula na sua mão aí você fala porra como que pode essa porra não funciona no Brasil nos Estados Unidos funciona o mesmo produto do mesmo dono porque o Brasil tem uma inundação de produtos ruins aí você fala assim ai Fernando mas não tem nada a ver porque é só a pessoa passar a comprar os bons meu amigo você nunca tem acesso a todos os produtos você não chega no supermercado hoje e tem todos os biscoitos do Brasil não tem vai ter três ou quatro que aquele cara representa que aquele empresário representa que aquele comerciante representa então ele traz alguns produtos com a inundação de produtos ruins você é bombardeado por porcaria e quando você tem um público que não sabe discernir o bom produto do produto ruim você tem uma probabilidade muito grande de aculturar aquele povo a consumir produtos ruins e muitas vezes achando que é bom então é disso que a gente está falando aqui nós estamos falando sobre uma inundação de produtos ruins no Brasil e nós estamos fazendo a leitura para o bem de todos vocês que estão aí porque eu meu amigo eu já entendi isso há muitos anos eu não gasto o meu tempo eu não passo o meu dia em rede social eu não gasto o meu tempo vendo porcaria eu gasto os meus dias lendo igual um cavalo lendo mais do que o Lula na cadeia então eu leio muito eu leio igual um condenado eu faço curso eu ouço palestra então o meu ponto eu já resolvi eu estou falando isso aqui para ajudar as pessoas que ainda não entenderam isso e que ainda consomem muita porcaria eu estou dizendo para você você precisa ter acesso a bons produtos e infelizmente nós estamos num ponto hoje que o nosso público ele está ele está muito fragilizado porque ele começou a gerar uma demanda por conhecimento mas ele ainda acha que a demanda dele na verdade é por informação quando você tem esse material inundando o mercado do conhecimento material de informação travestido de conhecimento esse material vai te iludir e você vai perder mais um ou dois anos da tua vida consumindo informação quando na verdade você poderia estar consumindo conteúdo eu hoje mandei uma mensagem lá no telegram que a gente tem no telegram aqui do comunicação e política eu falei para o pessoal pessoal passarei a trabalhar mais no telegram a partir de agora vou abandonando o twitter vou fazer uma migração do twitter para o telegram porque o twitter não existe mais espaço para conhecimento no twitter o twitter virou uma grande plataforma de aplausos e vaias então tudo que você fala é aplaudido por quem gosta de você e tudo que você fala é vaiado por quem não gosta de você e não há mais uma fertilização do terreno não há mais um conhecimento rodando por ali então eu tenho falado para vocês despertem para isso estou dando aqui uma dica para vocês sobre o que que está acontecendo hoje você tem pouco tempo e tem muita sede a sua sede não é de informação é de conhecimento consuma material de quem produz conhecimento para vocês é isso é isso mestre é isso aí é isso aí é isso mesmo exato então vamos lá vamos para a nossa próxima próxima